Caramba, quem foi a nossa costureira do time, velho? Olha! Foi a Luke. Foi eu. É o Bryce, né? Comprar um, leve outro. Se vai ser igual ou não, é sorte sua. Uniforme feio do caralho, mano. Não tem uniforme minucio, não, mano. Vai lá na RH e pede admissão. Do avesso ainda, né, Frank? Ah, foi o Luke que escolheu? Foi. Vocês só acham que eles ficam, velho. Então tá explicado. Fala pra ele, meus carros no GTA. Luke é o cara que me agride a moda em qualquer jogo, gente. Qualquer jogo. Pois eu vou fazer um uniforme bonito pra nós. É, o último que você fez foi muito lindo. Pronto, aí, ó. 1x0 pra nós. Nesse lado aí não vai, não, velho. Olha! Espero que as equipes não decepcionem. Meu Deus, demora pra fazer alguma coisa, velho. Eu ia chutar, mas aí deu vontade de tocar e... Perdi a bola. Ó o cara correndo aí, calango. Me deu vontade de sapatear. Ai, que toque ruim, velho. Meu Deus. Deixa eu abrir o jogo, deixa eu abrir o jogo, deixa eu abrir o jogo. Aí, ó, pronto, pronto. Abri no jogo, abri no jogo. Ó, olhei, já olhei. Você viu, né, Luke? Eu já olhei. Não pode não. O boneco já deu uma olhada pro Luke e falou, ixi, ali é o osso. Ó o Peixoto. Boa! Não dá, não dá, não dá, não dá. Boa! Chegou um roletinho, mas você recuperou. Boa! Olha que passe lindo! Caralho, eu sei de handicap. Rio. Partiu pra cima, bota! Já falei. Meu Deus! A ideia é que ele dominasse e tocasse com alguém, né, mais? Ai, caralho, loucão, mano. A bola se ofereceu, Fernandinho. Aí, de novo! Ah, puxa o gol, véi. Que gol, véi. Ah, caralho, véi. Carregando o especial. Não, eu tô de calor e sendo de lado ali. Ah, caralho, véi. Tô aguentando. Eu vou gravar isso, pelo amor de Deus, meu Deus. Eu vou gravar isso aí, mano. Ei, caralho! Enfiou o pé no cu! É só paru!